E aí galerinha, mais um vídeo aqui no canal de Wilklin Racing, continuando aqui a nossa série é o seguinte, no vídeo anterior a gente desbloqueou o 4x4 Super Diesel aqui no jogo e desbloqueou também o novo estágio da Floresta galera E nesse vídeo de hoje vai estar muito top porque eu quero desbloquear um novo veículo e outro estágio como sempre O veículo que eu quero desbloquear nesse vídeo é esse carro de rally que custa 750 mil moedas galera Nossa mano, motor poderoso e Dom Force melhorada fornecem a combinação ideal para subir colinas Então parece ser um veículo com motor super potente, custa 750 mil moedas e quer desbloquear é claro um novo estágio galera Esse estágio aqui de montanhas, vamos ver a descrição, montanha, angulosa, muito difícil de superar Velículo altamente aprimorado, recomendado, vamos estar desbloqueando também essa montanha Então fazendo as contas aqui, 850 mil com, vejamos, 750 mil, 900 mil, 1 milhão e 600 mil moedas é o mínimo que a gente vai ter que coletar para desbloquear esses veículos Então é o seguinte, como sempre para coletar as moedas, para ser mais fácil e rápido galera Eu vou estar coletando, utilizando a nossa broz, a nossa motocross e também no estágio da lua Que é onde eu mais gosto de coletar essas moedas Então não perca, assista até o final E o seguinte galera, fiquem aí com a timelapse Porque quando eu coletar todas as moedas, eu volto com vocês Então acompanha aí a timelapse dessa coleta de moedas agora E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.